E a gente, como você comentou, a gente acabou trabalhando aí praticamente duas semanas em home office. Como foi essa experiência para vocês? A gente fazia... E colocado o pessoal de manutenção, né? Para fazer os atendimentos, não deixar o cliente sem internet. A parte de telefonia também, a telefonia, você conseguiu direcionar os ramais para dentro da residência, quem estava fazendo home office. Com isso, a princípio, fluiu uma coisa nova para a gente, né? Mas eu acho que foi uma experiência bem satisfatória.